Estimados camaradas, também vou fazer uso da nossa tradução doméstica. Estimados camaradas, eu vou também fazer uso da nossa tradução doméstica. É muito emocionante e gratificante estar aqui nessa sala. 100 anos depois da gloriosa Revolução Socialista Russa. Me lembro que no último festival mundial da juventude dos estudantes, também tentamos fazer uma articulação de juventudes comunistas e, nessa articulação, conseguimos, para aquela época, apenas 17 organizações vindo ao encontro. Me lembro que no último festival da juventude, tentamos fazer essa organização com a juventude comunista, e só tivemos 17 organizações. Conseguirmos articular 34 organizações para discutir, lembrar a Revolução Russa, nesse festival com todas as suas dificuldades, é uma grande vitória. E, nessa breve saudação, queremos apenas relembrar, não apenas os equívocos, os desvios políticos e econômicos da gloriosa Revolução Russa, mas queremos salientar uma série de qualidades e conquistas que essa Revolução trouxe, não apenas para a Rússia, mas para a história da humanidade. E, nessa oportunidade, queremos não apenas lembrar os erros que foram feitos depois da Revolução, mas, principalmente, os jogos que não apenas a Rússia fez com a Revolução, mas todo o mundo. Lições que não servem apenas para ficar no passado, mas que servem para a nossa luta atual. Lições que não só para permanecer o passado, mas para guiar o nosso trabalho actual. Para nós, comunistas brasileiros, não há luta anti-colonial, luta anti-racista, luta anti-imperialista e, principalmente, luta anti-capitalista, sem existir organizações comunistas fortes. Para nós, comunistas brasileiros, não pode ser anti-fascista, anti-colonialista, anti-capitalista, que luta sem um pão comunista que é forte no mundo. O século XX nos ensinou isso. Apenas conseguimos avançar com os nossos objetivos quando tivemos grandes organizações comunistas influentes entre os trabalhadores. O século XX nos ensinou que só podemos ter vitórias quando temos uma organização comunista forte articulando todos os países. Para além disso, a outra reflexão que trazemos aqui para este espaço tem relação com o que o início do século XXI ensinou para os comunistas. O fortalecimento das organizações comunistas passam longe de qualquer ilusão possibilista e de humanização do capitalismo. Isso é fundamental termos em mente para o nosso fortalecimento. Por isso, camaradas, encerramos essa breve saudação falando que precisamos de muita unidade, 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 como bem disse o nosso camarada argentino. E muita articulação porque a nossa luta é internacional. O século XXI é o século decisivo para a sobrevivência da humanidade. O século XXI é decisivo para os sobreviventes da humanidade. O comunismo é o futuro da humanidade. Viva a revolução russa! Viva a revolução mundial!